Olá, pessoal! Boa noite! A galera está entrando. Boa noite, Letícia. Não sei se vocês já conhecem como é que funciona essa ferramenta aqui no Zoom. Letícia já está falando aqui com o pessoal no chat, isso mesmo. No chat a gente pode se comunicar para que eu consiga saber um pouquinho de vocês. E através aqui do Zoom o som de vocês está desativado, mas se vocês puderem ativar a câmera, eu prefiro, porque assim eu conheço vocês também, vejo o rosto de vocês. E o que é a ideia de hoje? A ideia hoje é fazer o seguinte, eu quero falar algumas coisinhas, mas basicamente eu quero conversar com vocês. Então, eu quero saber qual que vai ser a sua jornada, eu quero saber o que está te impedindo para você alcançar o próximo nível, seja ele montar o seu negócio, seja ele alavancar, por que o seu negócio não está crescendo, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Então, até por isso que a gente dá a palavra de mentoria. Deixa eu arrumar a luz ali, porque é a luz. Agora está melhor. Até por isso que a gente dá a palavra de mentoria. Então, o pessoal está entrando. O que é a ideia? Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Se vocês puderem me dizer aqui no chat, quem já está aqui online, se você já tem pet shop, ou se você vai montar o seu pet shop, ou se você tem plano, ou se você tem vontade, enfim, me diz aqui no chat sobre que momento você está, para que eu entenda aqui vocês, que momento que vocês estão da vida profissional de vocês, relacionado ao mercado pet, claro, né? Por isso que a gente está aqui. Então, me contem aí no chat. A gente tem... Está pré-ficcionado o tempo aqui de uma hora, mas pode ser que a gente estenda um pouquinho. Porque a minha ideia é que eu quero falar os principais erros, gente, que as pessoas cometem quando elas vão montar um pet shop. Quais são os principais erros? E se você cometeu esse erro, eu quero te falar que tem como você arrumar esse erro, você consertar esse erro. Então, isso é um ponto bastante importante. A Letícia está dizendo que ainda não tem, mas quer montar. Gente, me contem aqui no chat, está aqui embaixo. Se você colocar a flechinha aqui embaixo da minha tela, vai aparecer assim, bate-papo. Clica ali, só você escreve que momento que você está, para que eu consiga... Para que eu consiga saber que momento vocês estão. Se já tem pet, se está montando pet. Primeiro de tudo, quero dar parabéns para vocês, né? Porque vocês estão aqui hoje, porque vocês cumpriram um desafio. Então, pensa que a gente estava numa comunidade de... Acho que tinha mil pessoas, ou quase mil pessoas, não me lembro. E poucas pessoas cumpriram esse desafio. Então, eu tenho certeza que vocês já são diferentes da maioria, né? Porque vocês foram lá, vocês cumpriram, enfim. Vocês estão aqui hoje também das pessoas que cumpriram. Hoje a gente tem... Não estão todas as pessoas aqui. Então, pode ter certeza que vocês já são diferentes, viu, gente? Da maioria. Porque vocês já estão buscando aí algo fora do comum. A Karina disse, tem um pet com stories, tivemos 13 anos. Que legal, Karina, 13 anos já. A Cecília, estou em busca do ponto. Uma cidade abriu o final do ano, pet psicobase. Beleza, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também hoje. Eu quero abrir meu pet. Meu irmão tem equipamentos, mesmas, máquinas, usar, gaiola, enfim. Mas fechou por falta de profissional capacitado. Beleza, gente. Então, vamos já começar aqui um pouquinho do conteúdo que eu quero conversar com vocês. Tendo em vista que, para quem chegou no horário, a gente já vai começar. E, enfim, se alguém chegar atrasado, pega o conteúdo do meio. Então, eu queria saber mesmo qual era o momento de vocês, da jornada de vocês, para que eu pudesse contribuir com alguma coisa aqui nesse dia de hoje. E uma coisa que eu percebo, diante da minha experiência no mercado pet, e, principalmente, que hoje a gente tem um grupo do treinamento Comércio Certo, dos alunos. Nós somos já mais de 250 empresas, 250 alunos, 250 pet shops. E eu percebo que tem um erro, que é um erro muito comum que as pessoas cometem. Seja no início, que ela vai montar o seu pet shop, ou ela cometeu esse erro no começo, e, simplesmente, ela vive anos naquele erro e ela não percebe. Às vezes, ela desiste do negócio, às vezes, ela fecha o seu pet, ou ela vive ali buscando alternativas. E ela não consegue entender que, na verdade, ela tem que corrigir esse erro, que é o que a gente vai falar hoje, em especial, né? E o que é esse erro, gente? Primeiro de tudo, a gente vai falar de modelo de negócio. Eu sei que, às vezes, pode parecer básico para você que já tem o seu negócio, mas acredite, muitas pessoas, elas têm seu negócio há anos e, simplesmente, elas não percebem que elas têm o modelo de negócio errado. Primeiro de tudo, o que é modelo de negócio? Modelo de negócio é você decidir como, efetivamente, vai ser o seu negócio. Você tem que decidir o público que você quer atrair, como é que você vai trabalhar com esse público, o tipo de produto, o tipo de serviço, o tipo de linguagem que você vai utilizar para se comunicar com o seu público, quais são os serviços que você vai oferecer, o tamanho da sua estrutura, o tamanho da sua capacidade, da sua produtividade. Então, isso é modelo de negócio. Então, como a gente está falando do mercado pet, a gente tem. Eu quero montar só uma pet store, quero montar só uma loja de produtos, de produtos, uma loja de produtos, artigos para pets. Beleza. Pode ser essa uma opção. Não, eu vou montar a loja e eu vou montar também um banho em tosse. Eu vou montar a loja e eu vou montar um consultório. Eu vou montar a loja, eu vou montar um banho em tosse, eu vou montar um consultório e vou montar um hotel quando they care. Eu vou montar a loja, eu vou montar um banho em tosse, eu vou montar um consultório, eu vou montar uma clínica, eu vou montar um hotel e they care. Entende? Percebe? Essa variedade E aí o que acontece na maioria das vezes As pessoas falam assim Ah, eu tenho vontade de montar um pet shop Eu quero montar uma Deixa eu só desativar meu WhatsApp aqui, gente, pra não ficar me Desconcentrando Pronto Ah, eu quero montar um pet shop Com 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 banitosa, com consultório Enfim, com loja Porque Eu percebo que aqui na minha cidade não tem Nenhum que me agrade É difícil pra eu levar o meu cachorro Ou porque eu quero entrar nesse mercado Ou porque eu sou veterinária e eu tenho que montar Um pet shop, enfim Na maioria das vezes Essa decisão, ela é tomada Pelo gosto pessoal Pelo achismo Pelo que ela acha que, enfim Que está precisão no mercado Pouquíssimas vezes Essa decisão é tomada Através da análise de mercado Através do plano de negócio Através do valor de investimento Que a pessoa tem pra investir Muitas vezes chega no meio da obra No meio da reforma Ou, enfim, recentemente abriu e fala Meu Deus, o dinheiro que eu tenho Não é disponível Não vai dar Pra Depois que abrir Eu vou começar a ser capital de giro Gastei todo o meu dinheiro na reforma Não vi que Não deveria ter aberto com tudo isso Que Eu deveria ter Aberto só uma loja Com banitosa Pra depois montar um consultório Estou sem fluxo de caixa Enfim Na maioria das vezes Essa decisão Ela é tomada Por qualquer outra coisa Que não seja Análise de mercado E o valor O valor de investimento Com o seu plano de negócios Rentabilidade Nunca é Na maioria das vezes Não é baseado Através De números De análise de números Na maioria das vezes Ele é analisado Na maioria das vezes Ele é Baseado em achismo Achismo, 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 achismo E aí o que acontece? A pessoa Mostra a decisão Baseado em achismo Ou gosto pessoal E tudo mais E depois que ela abriu Talvez Ela Ela Possa ter percebido Que Ou o mercado Tá saturado Aí vem aquela reclamação Amanda Tem tanto pet shop Aqui na minha Na minha cidade Tem um a cada esquina Tanto pet shop E eu não Não tô conseguindo Fazer meu negócio crescer A concorrência Tá muito grande Por quê? Porque você escolheu Um modelo de negócio Que já tá saturado Realmente Você escolheu Um modelo de negócio Que já tem um monte igual O seu modelo de negócio É só mais um modelo de negócio Não é um diferencial E aí você fica Fica vivendo naquela vida Tentando fazer um monte de coisa Fica patinando E não consegue fazer o seu negócio crescer Ou você desiste Ou você fica ali Sem conseguir alcançar os resultados Que você esperava Estava frustrado Cansado Enfim Por conta de Essa série de De coisas aqui Que eu Que eu mencionei E Simplesmente A gente tem que conseguir Ter a capacidade Se você já começou O seu negócio E talvez Você tá com a sensação Que você não tá conseguindo Alavancar o seu negócio Você não tá conseguindo Fazer o seu negócio crescer Talvez Porque aquele modelo de negócio Que você escolheu Hoje ele tá saturado Mas nossa Amanda E agora O que que eu faço Se o meu negócio Tá saturado Vamos buscar um novo Modelo de negócio Eu vou citar aqui Alguns exemplos De De alunos Que conseguiram Identificar isso Com o Conteúdo Do TCC E eles mudaram O modelo de negócio E tá tudo bem Tá gente Isso não é um problema Absurdo e tal Mas o mais importante É você identificar Então primeiro de tudo Pra você que tá começando Você precisa É Entender Que O mercado pet Tá crescendo Para ler Toda aquela história Que vocês já sabem Que Elmer Ele ocupa O número um Dos mercados Dentro do Brasil É o que mais cresce É o que não sentiu A crise Como diz a mídia E Não sentiu relativamente Tá gente Isso daí Pra quem tá no mercado pet Sabe muito bem Do que eu tô falando As pessoas Elas não deixaram De frequentar Como aconteceu Com vários outros Com vários outros Tipos de negócios Que muitas vezes As pessoas Deixaram de comprar roupa Deixaram De às vezes Fazer uma academia Enfim Mas No mercado pet As pessoas Não deixaram De frequentar Mas elas diminuíram Sim A frequência Em vez de Levar banho Toda semana Levava um banho Uma semana Sem uma semana Não Diminuir a quantidade De tosas Durante o ano Uma ração super prêmio Passaram com uma ração prêmio E assim Foi indo Então sim No mercado pet Também tivemos crise Tá Como qualquer outro Isso que a mídia fala Que não sentiu a crise É mentira Sim Nós sentimos a crise Mas de uma maneira Bem menos Agressiva Do que Os outros mercados Mas sim A gente sentiu Então Quando a gente Tá falando De De modelo de negócio Você precisa Identificar o seguinte Então você que vai começar Identificar Qual que é O modelo de negócio Que você quer montar Levando em consideração O que? Primeiro O valor que você tem De investimento É impressionante O quanto A quantidade De alunos Que entram No TCC Com a ideia Eu vou montar Um Um hotel Um daycare Uma clínica Vai montar um mundo Ok Aí eles começam A ter acesso Aos conteúdos Começam a fazer Plano de negócio Começam a entender Como é que Como é que vai funcionar Depois que o negócio Abrir E aí recua Não Amanda Eu vou diminuir aqui Vou montar só um Bantosa Com uma loja Depois eu vou aos poucos E tudo mais Por que gente? Porque você abriu um negócio Que já tem muitos setores Envolvidos Não tô nem falando Questão De grana É óbvio que o investimento Vai ter que ser maior Óbvio Mas Você administrar Todos esses setores Você ser bom Em todos esses setores Você conseguir Mão de obra qualificada Para todos os setores Você tá começando Então a expectativa Em relação a você É muito maior Você não pode errar Você tá criando Sua clientela E tudo mais E é incrível Entra com uma expectativa E depois começa a mudar O seu modelo de negócio Porque viu Que aquilo Naquele momento Naquele momento Não é viável Que vai ser Arriscado demais Não estou falando Só de questão De investimento Eu tô falando De funcionamento Do negócio Então Primeiro de tudo É você pensar Naquele modelo de negócio E eu vou te falar Poucas empresas Atendendo essa demanda Então Talvez você possa pensar Assim Ah Amanda Mas eu quero montar Um pet shop Com baintosa E Com histórico E já tem um monte Aqui na minha cidade Já tem um monte De gente fazendo isso Será que esse mercado Então já não tá saturado aqui? Ok Agora a gente tá falando De uma maneira geral Vamos aprofundar Mais um pouco Primeiro de tudo Que tipo de público Essa galera tem? Que tipo de público Que tipo de atendimento Essas empresas Que já tem Elas dão Pro cliente delas Como que é O processo O funcionamento Do dia a dia Dessa empresa? Ah Por exemplo É por hora de chegada Ou é por Horário Agendado Eles tem Taxi dog Eles vão buscar O cachorro Eles fazem Um serviço De estética Mais aprofundado Mais elaborado Tem máscaras Diferentes Tem tipos De hidratação Tem um Uma mão de obra Boa Qualificada Tem um atendimento Legal Então percebe Que às vezes Pode estar saturado Pro comum E gente Existem Muitos modelos De negócio Que são fora da caixa Entendeu? Pra você A gente pensar Fora da caixa Por que Que em São Paulo Não para De abrir Pet Shop Primeiro Porque São Paulo É enorme Então quando a gente Tá falando De uma questão De bairro Né? De uma questão De Você ajustar A região Aí a gente Tem uma Infinidade De lugares Que A gente pode Abrir Pet Shop Em São Paulo Então muitas vezes Já tem Um pet Com modelo de negócio Do tipo Que você quer resolver Em São Paulo Mas não significa Que a pessoa Vai atravessar Pra ir até lá Então você pode Até pegar uma ideia E montar Na sua região Né? Agora você tá Numa cidade Que é o interior E você não tem O modelo de negócio Que você quer montar No interior Beleza Vai pra uma cidade Mais próxima Que tem esse modelo De negócio Pra você conhecer E entender E trazer isso Pra sua região Ou na sua cidade Já tem o que você Quer montar Já tem parecido Mas vai lá Vai sentir Essa experiência Vai entender Como é que é Vai ver se tá Sendo exatamente Da maneira Que você pensou Se ele está Resolvendo O tipo de problema Por exemplo Ah, tem um modelo De negócio aqui Mas os cachorros Ficam em gaiolas Eu quero montar Algo parecido Só que eu quero Que os cachorros Fiquem soltos Por quê? Tem clientes Que sim Querem que o cachorro Fique solto Eles não querem Mas o cachorro Fique em gaiola E por mais que ele Ame aquele lugar Por mais que ele Tenha confiança Ele começa A priorizar Outras coisas Como por exemplo O bem estar De mal dele A Cecília Falou Pets e Cobase Gente Pets e Cobase É um modelo De negócio Que vai atender Aquele pessoal Que gosta Daquele tipo De modelo De negócio Ah, eu gosto De chegar De uma loja Grande Eu gosto De chegar lá E ter várias opções Eu não me importo Com essa pessoalidade Eu não me importo De chegar De um lugar E talvez as pessoas Não conhecerem Meu nome Não conhecerem O nome do meu cachorro Não saber quais São as preferências Eu não me importo Eu prefiro Ter opção Eu gosto De esse modelo De negócio Dessa loja grande Eu gosto De ser atendido Assim Ele vai atender Esse tipo De pessoa Agora Tem um monte De gente Que não gosta Desse tipo De atendimento E que talvez Até vá Pets e Cobase Para comprar Uma ração Mais barata Só que ele Prefere o atendimento Mais pessoal Ele quer Que as pessoas Conheçam Conheçam O seu cachorro Ele não quer Toda vez Que levar Para o banho Falar que não gosta Que coloque gravata Ele não quer Que toda vez Que leve Para o banho Tem que explicar Como que ele gosta Da tosa Ele já gosta De um atendimento Mais pessoal Então ele vai Para um outro Modelo de negócio Tem gente Que como eu falei Que prefere Deixar o cachorro solto Tem gente Que prefere O horário de chegada Porque tem uma rotina Atribulada Então prefere Deixar de manhã E buscar na hora Do almoço Porque não consegue Ficar esperando O horário do cachorro Tem gente Que prefere O horário de andado Porque fica com dó De deixar o cachorro O cachorro nervoso Enfim Vai lá E espera Então gente Vocês estão vendo Como tem um leque De opções Um leque de opções A gente só precisa Na hora dessa escolha Desse modelo de negócio Achar um modelo de negócio Ideal Para o seu público Para a região Que você quer montar E principalmente Escolha um modelo de negócio Que vai resolver um problema Que ninguém está resolvendo Ou se alguém já está resolvendo Essa pessoa está saturada Ou você entende Que esse problema Pode ser resolvido De uma maneira Melhor ainda Por quê? Significa que se você Escolher um modelo de negócio Que está saturado Não tem jeito E que vai ser ruim Não Não Pode ser que seu negócio Dê certo Tem uma grande chance De dar certo E tudo mais Só que talvez Você não consiga Bombar Talvez você não consiga Atingir um nível O seu nível Máximo De capacidade De produtividade Porque você já vai Estar dividido Com muita gente Então você tem que buscar Esse problema Que existe aí Na sua região E resolver O seu Que o seu modelo de negócio Resolva esse problema Amanda Ok Eu não tive esse pensamento Eu não tive acesso A essa informação Eu montei Eu montei errado No meu negócio Hoje eu percebo Que eu estou No mais do mesmo Tem muita gente Fazendo o que eu faço Entrou muita gente boa Quando eu comecei Eu era realmente A única que fazia isso Mas agora entrou muita gente Tem muita gente boa No mercado Tem muita gente qualificada E eu estou percebendo Que eu estou ali Na média Certo? Eu estou indo bem Talvez eu estou ali E eu quero mudar O meu modelo de negócio Eu quero Atender alguma coisa Que eu não esteja atendendo Eu quero focar Em outra coisa E isso aconteceu Com vários alunos Dentro do Começa é Certo Por que? Eles conseguiram identificar Que eles estavam Focando em setores Que não estavam trazendo lucro Para o seu negócio Então por exemplo Quando a gente está falando De pet shop Se for um pet shop Com banho e tosa Loja e consultório Tem a loja Venda de produtos Tem consultório Serviço Tem banho e tosa Serviço Certo? Então você precisa analisar Esses três setores Da sua empresa Você precisa analisar Separadamente Esses três setores Para que você entenda Qual que é o custo De cada um E se ele está Te trazendo lucro E se você está começando E você quer montar Esses três tipos De Modelo de negócio São três modelos De negócio diferentes Um só Enfim Dentro do seu pet shop Você precisa entender O custo separadamente De cada um deles E Quanto que cada um Tem que lucrar Para se pagar Porque senão O que acontece Muito Muito Se você não analisa Os setores Separados Da sua empresa Às vezes O seu pet shop O seu banho e tosa Vai estar bombando Vai estar lucrando Para caramba E aí Você vai pensar O seguinte Fala Meu Deus Eu dou banho Eu dou banho Eu faço tosa Sabe Eu estou aqui Quinta, sexta Sábado lotado Segundo, treze, quarto Está tudo bem Ok Talvez não esteja Na minha capacidade máxima Mas eu estou com uma quantidade Legal de cachorro Eu faço banho Cara, eu não estou vendo A coisa do dinheiro Eu não estou conseguindo Nem pagar minhas contas O que está acontecendo? E o que está acontecendo Eu vou te dar a resposta Às vezes Os outros setores Do seu negócio Eles não estão se pagando E aí O lucro Que você tem Do seu banho e tosa Vem para cá Vem para cá Para você pagar Os outros setores Que não estão se pagando Por exemplo Loja Com estoque Com giro de produto Com produto vencendo Estrutura Com gente para abrir E fechar a loja Com vendedor Com comissão E a gente está falando De consultório A gente está falando De uma veterinária A gente está falando Talvez de um RT A gente está falando De comissão de veterinária Muitas vezes Ela não está fazendo O serviço suficiente Para que você consiga Ter lucro Então está vendo Como são vários setores Que envolvem Então beleza Você montou o seu negócio Pensando em ter Esses três pontos Esse era o modelo De negócio que você queria Com o passar do tempo Se você começar A analisar separadamente Entender os custos De cada um Entender a receita De cada um Entender o faturamento De cada um Com isso Você vai Você vai conseguir Entender qual que é O seu foco principal Da onde que está vindo A maior receita Da sua empresa Da onde que está vindo O maior lucro Da sua empresa E você Pode focar Quer ver o que aconteceu Com uma aluna? Ela tinha uma loja Uma loja A área de loja Era uma área grande Não era assim Gigante Mas era uma área grande Com estoque grande Com um monte de ração Porque ela não tinha Esse conhecimento Então quando ela abriu Ela abriu com um monte de ração Com várias marcas E tudo mais E depois de dois anos Que ela resolveu Ela já estava Dentro do Ela resolveu Entrar no PCC Depois de dois anos Que ela tinha loja E ela começou A ter acesso a conteúdo Começou a analisar Separadamente Todos os setores Tudo mais Que ensinam a fazer isso lá Ela viu Que o foco maior Dela era o Mãe Tose Que ela estava perdendo Muito dinheiro Na loja Muito dinheiro O que ela resolveu fazer? Ela diminuiu O estoque dela Pela metade Conforme ela Foi vendendo Ela não comprou Isso também era Uma coisa ruim Por quê? Como a área de loja Dela era um pouco grande Ela tinha que viver Comprando coisa Para dar aquela Sessão de loja vazia E aí Ela diminuiu A área dela Pela metade De loja Ela montou Um consultório Conseguiu Fazer uma divisória Montou um consultóriozinho Arrendou Esse consultório Porque primeiro Ela tentou Ter uma veterinária Contratada E tal E enfim Não rolou Preferiu Arrendar o consultório Ela arrendou O consultório Ela arrendou Ou ela tem uma parceria Com a veterinária Ou ela arrendou Ou ela tem uma parceria Com a veterinária De comissão Acho que é parceria Ela tem uma parceria Hoje de comissão Com a veterinária Com isso Aumentou a venda De medicamento Porque antes Ela quase não vendia Porque ela não tinha Veterinário Fidelizou mais Os clientes Porque os clientes Passaram a ter Essa assistência Veterinária Que antes Ela não tinha Diminuiu A questão De fluxo De produtos De produtos Vencendo Vencendo Aos poucos Ela foi diminuindo Os produtos Hoje ela quase Não tem produto Ela mudou O modelo de negócio Dela Hoje o modelo De negócio Dela é focado Em serviço Banhitosa E veterinária Ela quase Ela quase não tem Mais produto Ela vende Acho que Ração Só por encomenda Porque ela focou No que estava Dando um lucro Maior para ela No que era O diferencial Dela No que ela Era boa No que era O foco Que os clientes Procuravam Ela Banhitosa Então ela conseguiu Focar nisso Mudou totalmente O modelo de negócio Dela Mudou a estrutura Dentro Dentro A estrutura física Dentro Do ambiente Dela Mudou tudo Só que Se talvez Ela ficasse Batendo ali Gente Muro e ponto de faca Querendo Querendo Insistir naquele Modelo de negócio Querendo fazer Virar loja Querendo Talvez Não, eu não quero Ter veterinário Eu não quero Ter isso Ela ia ficar ali Patinando, patinando, patinando E não ia conseguir resolver Então O modelo de negócio Pode parecer uma coisa Muito básica E só a ideia De Para quem está Começando Que tem que definir Não Você tem que Você tem que rever O seu modelo de negócio Eu diria que anualmente Porque o mercado muda Então talvez O modelo de negócio Que você montou Há três anos atrás Talvez hoje Ele já não seja Mais um grande modelo de negócio E que você precisa mudar Conversar com os seus clientes Entender o que os clientes Estão buscando Por que os clientes Estão com você O que faz o cliente Levar o pet dele No seu pet shop Por que ele está Fidelizado com você Entender isso E focar cada vez mais Então Talvez Isso aconteceu comigo Quando eu montei O meu O meu pet A minha área Da minha Da minha primeira unidade É uma área nobre É classe A Tá Então O que que eu pensei Falei Bom Aqui eu vou atender O público A Estou na frente De condomínios de luxo Então eu vou atender O público A Só que Para chegar Nesses condomínios De luxo Essa amiguridade Ela fica No final da cidade Então Saindo aqui Da minha Da minha loja Já é a estrada Ela fica no final Da cidade Na frente Em volta Tem vários condomínios De luxo Tá Só que tem uma avenida Até chegar Nos condomínios De luxo Tudo mais Essa avenida É um público B e C Eu não imaginava Que esse público Iria frequentar O meu pet shop Eu só imaginava Que seria o público A E esse público Começou a frequentar O meu pet shop Com isso Eu comecei Também a ter Um mix de produto Um pouquinho mais baratinho Para atender Esse Para atender Esse Esse público A gente Teve que adequar Um pouco a linguagem Também para atender Esse público Porque muitas vezes A gente afastava Porque era algo Que eu não imaginava Não vou dizer Que eu mudei O meu modelo de negócio Completamente Mas a gente Deu uma adaptada Então o tempo todo Você precisa rever O seu modelo de negócio Para ver se está Se esse é o melhor Naquele momento Que você está Enfim E se não tem Uma outra maneira De você conseguir Adequar o seu negócio Para que você consiga Crescer E atingir Talvez os números Que você gostaria De atingir Tá Bom Eu queria falar Um pouquinho Sobre isso Sobre modelo de negócio Que eu acho Que é um ponto Muito 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 Importante E aí agora Eu queria que vocês Colocassem aqui No chat Eu queria conversar Um pouquinho com vocês De repente De repente Para a gente Trocar uma ideia Ver como que eu posso Como que eu posso Ajudar vocês Como que eu posso Contribuir com vocês Né? Às vezes a gente pode Posso trocar uma ideia Posso te dar uma ajuda Enfim Então Então Quem Quem Quiser conversar Um pouquinho A gente pode A gente pode Eu vou chamar vocês Deixa eu ver aqui Graciele Está aparecendo o seu nome Graciele Tá sim Graciele Letícia Talita Verana Cecília Quem quer começar Meninas Só temos meninas Aqui Então Quem quer começar Que eu vou chamar Um pouquinho de vocês Para que a gente troque uma ideia E de repente Vocês me contem Em que momento Vocês estão Da jornada E como eu posso Contribuir Letícia Então vamos conversar Com a Letícia Está com a câmera ativa Tá Deixa eu ativar o seu som Pronto Acho que está Deixa eu ver se está ativado Tá Pode falar Letícia Oi Amanda Oi Então Amanda Eu tenho um Instagram Já que eu compartilho A minha rotina Porque eu sou protetora Então eu tenho Mais ou menos 60 animais Entre cães e gatos Então eu tenho Uma Eu tenho já Essa audiência Tenho um engajamento Bom E querendo ou não Uma autoridade Porque o pessoal Confia em mim Quando eu vou falar De cães e gatos E aí eu queria Montar uma loja Como eu moro No interior Eu não pretendo Montar uma loja física Porque eu não tenho Público para isso Mas eu queria Montar uma loja Online E o meu Começar pelo Instagram Porque eu também Não tenho muito recurso Eu até queria saber Quanto que eu devo Investir mais ou menos Porque eu não tenho Essa noção E o meu diferencial Seria Que os Os vira-latas Vamos dizer assim Eles Podem ser Mimados Eles devem ser Mimados Assim como Qualquer outro cachorro Então a minha O meu diferencial Vamos dizer assim Seria isso E eu também gostaria De trabalhar Com produtos Personalizados Porque como eu tenho Formação em moda Eu queria criar Camisetas Coisas Voltadas Para Para o dono De pet Para ele sentir Esse pertencimento Que você até falou Na semana Do empreendedor Então a minha Ideia é voltada Para isso Legal Então a sua ideia Seria vender Esse tipo de produto Personalizado E não Fazer pedido E revender Fazer pedidos Também De coisas Que eu achasse Legal E que Que eu Que eu testasse Que desse certo E que eu quisesse Compartilhar com o pessoal Também Eu só não queria Eu só não iria Trabalhar com Bain e tosa No caso Medicamentos Essas coisas Mas assim Roupinhas Brinquedos Diferentes Produtos naturais Eu gosto Bastante Também Coisas Perigo mesmo No meu dia a dia Legal Então vamos lá Sobre essa questão De valor Para investir No site E tudo mais Eu fiz uma live Era pet shop Loja física Ou loja virtual Não sei se você assistiu Essa live Ela está no youtube Depois você assiste Que eu expliquei lá Tudo sobre site O que tem que ter Qual que é O funcionamento Os custos fixos Que as pessoas Tem essa ideia Que vai montar Um site Um Instagram Para ir sentindo A audiência E montando Se eu fosse você Se eu fosse você Com a sua ideia O que eu faria? Primeiro Você tem um apelo emocional Muito grande Que é relacionado A proteção E isso é algo Que está crescendo muito E que as pessoas Elas precisam entender também E as pessoas sabem Mas elas fingem Que não sabem O custo Que é tudo isso Para quem tem Um acesso Um pouco mais próximo De proteção Sabe que tem mês Que você não recebe doação Você tem que colocar Do seu bolso Tem todo esse Eu sempre coloquei Do meu bolso Eu nunca Nunca pedi Pois é Tem todo esse processo Se eu fosse você Tendo em vista Que você tem Essa parte de moda Eu criaria Uma linha De produtos Personalizados Eu não iria nessa parte Da revenda De comprar e revender Por quê? Porque você vai competir Com pessoas Que tem mais Recurso financeiro No primeiro momento E que essas pessoas Anunciam no Google Elas anunciam No Instagram No Facebook Elas tem um poder De compra maior Do que você E aí você vai entrar Nessa galera E você vai competir Diretamente com eles Eu criaria Uma linha de produtos Personalizados Camisetas mais Diferentes T-shirt Com mensagenzinhas Com a foto do cachorro Canecas Chaveiros Mas pensar em coisas Legais mesmo Não um brindezinho Ou não coisa Pensar em coisa diferente E Pegaria Uma Começaria a colocar Isso no Instagram Dizer que está Que está à venda E que A Sei lá 10% 15% É revertido Para ajudar Na criação Desses animais Na manutenção Desses animais Da ONG Deixar muito bem claro Qual que é a sua missão Qual que é a sua visão Como que você cuida deles Mostrar todos esses Bastidores Do stories Mostrar o custo Ó gente Agora aqui Eu estou colocando Ração para eles Eu estou aqui colocando Assim Tá vendo Todo esse custo Se a gente não recebe doação Se não é através Da venda dos produtos Todo esse custo Tem que ser Arcado por alguém Utilizar esses cães Como modelo Então você pode Colocar Até coisa Por exemplo Fazer Tal mãe Tal filho Tal pet E usar Isso Fazer também Acessórios Para os animais Personalizados Pensar em Coleira Pensar em Laço Enfim E aí O que você faria Você pegaria Algumas pessoas Famosas Que tem esse apelo Forte com questão De animal Que você sabe Que adota Que você sabe Que Que tem essa Enfim Essa ligação Quando você Atingisse Essa Achasse essa linha Falar Puxa Testei Testei É esse o produto Porque assim Nunca O primeiro que sair Não vai sair legal Você vai ter que testar Vários Vai ter que ver O acabamento Vai ter que testar Outro fornecedor Testar outro tecido Enfim Você trabalha com móveis Sabe do que eu estou falando Provavelmente você vai ter que Fazer vários pilotos Até sair um show Você fala Puta Esse aqui está top Esse aqui está legal Você pega Essas pessoas famosas Você manda Os produtos personalizados Para algumas pessoas famosas E você Faz uma carta Enfim Explicando O objetivo Da sua ONG Olha Eu tenho Essa loja De produtos Hoje a gente está Pelo Instagram 20% Dos produtos 15% Enfim É revertido Para isso Para ajudar Na manutenção Deles E tudo mais Começa Assim Tem uma enorme chance Deles Pelo fato De ter Essa questão Da ONG De você ajudar E tudo mais Ter essa proteção O menor De chance Deles postarem E te marcarem Isso É uma 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 tática Que eu usei Há muitos anos atrás Quando nem se falava Em blogueiro Quando nem se falava Nem se falava Em postagem Não se falava Não existia isso Tá? Hoje Uma loja Mandar Para um Ator Uma atriz Uma blogueira Assim Um presentinho Provavelmente Ela não vai postar Porque hoje Isso custa Ela cobra Então antes Isso daí Era feito gratuitamente Ela fazia Para receber mais presentes Hoje É cobrado E hoje Tem pessoas Que elas criam Carreiras na internet São blogueiras Então É muito difícil Isso daí Já não dá mais certo Hoje Mas No seu caso Como você tem Esse apelo Esse apelo De ajuda Da ONG Tudo mais Isso pode ser Um grande Um grande gás Para começar O seu negócio Para as pessoas Começarem A visitar O seu Instagram Começarem A olhar Os seus Os seus produtos Começar A querer comprar Na questão De ajudar E também Porque ela gosta Então por exemplo Às vezes Tem Eu paro aqui no sinal Não sei se aí tem E tem uma Na sua cidade Eu não sei se tem Mas aqui é muito frequente As pessoas Venderem de Ah esse negócio De Gente esqueci o nome Que ajuda Reabilitação De Alcoólicos Pessoas alcoólatras Pessoas Ex-usuários De drogas Enfim Essas coisas Eles vendem Saco de lixo Então para no sinal E vende Saco de lixo E eu compro Por quê? Porque eu vou usar Um negócio Saco de lixo E também eu estou ajudando Eu estou Duas coisas Agora se talvez fosse Uma camiseta Se talvez fosse Aquela coisa que eu não ia usar Eu ia comprar uma vez E depois eu ia falar Não já comprei uma vez Obrigado Mas o saco de lixo É uma coisa que eu estou usando O tempo todo Então toda vez que eu paro E tem alguém passando Eu compro Por quê? Porque eu sei que eu vou usar também Não é uma coisa que eu vou simplesmente guardar E deixar lá Se fosse uma camiseta E eu não usasse Eu ia guardar uma vez E pô Tendo em vista isso Pensa em produtos Que as pessoas vão efetivamente usar E que elas gostariam de usar Ligada a essa questão da moda Eu acho que isso pode ser um pontapé Para o seu negócio começar Para que as pessoas comecem A te visitar no seu Instagram Comecem a olhar os produtos Comecem Se interessem Por quê? Porque vai ter Um duplo sentido De comprar o seu negócio Mas principalmente De ajudar a sua ouro E você tem Toda essa questão dos animais Que pode te ajudar E tudo mais E aí a partir disso Eu posso depois começar A melhorar a estrutura De aí criar um site De aí colocar mais produtos Exatamente Isso é para entrar dinheiro em caixa Entrou dinheiro em caixa Você começou a conseguir se estruturar melhor Você está com um mix de produtos Quando eu falo mix É sei lá Quatro ou cinco coisas Entendeu? Mas coisas que efetivamente As pessoas queiram usar O que acontece muito com o ONG Não só de animais Mas de crianças Muitas vezes eles fazem alguns produtos Que a gente compra Para ajudar Mas que a pessoa não vai usar Não é aquela coisa Que dá vontade De você comprar de novo Consumir de novo E ajudar um monte Você acaba comprando uma vez E depois você não compra mais Porque são coisas Que você vai guardar Na gaveta Ah não Já comprei uma vez Beleza Então pensar nessa linha de produto Que a pessoa compre um E na hora que chegar na casa dela Fala Caracas É muito legal Eu quero comprar outro Para dar de presente Eu quero comprar outro Porque eu tenho outro cachorro Comprei para um Gostei Enfim Então pensar nesse mix Eu não iria nessa ideia De comprar e revender Nesse primeiro momento Porque ainda você não vai ter Muito dinheiro Não vai ter muita estrutura Para competir com pessoas Que já fazem isso Na internet Que são pessoas grandes E que tem muito mais estrutura Do que você Eu iria por essa linha Porque os seus produtos Vão ser únicos Só você tem Ninguém mais vai conseguir ter E obviamente Você tem essa questão Da parte de ajuda E tudo mais E utilizar Todo Mostrar os bastidores Da ONG Mostrar os cachorros Usar muito disso No seu Instagram Nos stories E tudo mais Para que as pessoas Conheçam Efetivamente O dia a dia De uma ONG Como é o resgate Como Como que é o processo De adoção Às vezes De recuperar o animal Porque também não acontece isso Às vezes vai para adoção Mas você descobre Que às vezes Não está sendo bem tratado Volta Pega de volta Enfim Então mostrar Todo esse processo E mostrar Para as pessoas O quanto é necessário O recurso Porque Para quem não está Envolvido nisso Sempre pensa assim Ah Tem sempre alguém ajudando Tem sempre alguém Eu não preciso Ah Eu vi que ela Ela postou aqui A foto dos cachorros Todos Lindos Maravilhosos Então deve estar tudo bem Não acho que você tem Que postar foto De cachorro doente Machucado Não Mas mostrar a realidade E sempre fazendo link Para os seus produtos E você acha bacana Essa ideia Que eu te falei Da questão Dos vira-latas Também De tipo assim De enaltecer Porque Às vezes As pessoas Pegam Não é um preconceito Mas às vezes As pessoas Mimam os cachorros De raça Compram aquelas coisas Bonitinhas E tudo E aqui no Brasil Tem aquela cultura De ai Vira-lata Não precisa Né Então Eu acho Eu acho Que E não precisa Essa parte Também Já que Todos os meus Aqui são De às vezes Abrir para essa Mentalidade Que também Seria um diferencial Uma coisa Que você pode fazer É nos produtos Então já que Isso é uma coisa Uma mensagem Que você quer passar Nos produtos Você sempre dá um jeito De passar essa mensagem De ter uma frase Até porque Quem adota A pessoa tem orgulho De falar que ela adota Ela tem orgulho De falar que ela Ela tem orgulho Ela quer mostrar isso Para todo mundo Então é aí que você Vai se comunicar Com o seu cliente Então o seu cliente Talvez E aí você pode Depois pensar Numa linha também Para aquele cliente Que não adotou Que comprou Mas que ele se conecta Com você E ele quer comprar Quer ajudar E gostou do seu produto Mas no primeiro momento Você pode pensar nisso Porque você vai conversar Com essas pessoas Ah, o meu cachorro é adotado O meu cachorro é vira-lata Mas ele é muito mais comportado Que o seu Ou ele é Muito mais charmoso Sabe? Você usar esse tom De brincadeira Também é legal Porque as pessoas Gostam disso E dar um jeito De passar essa mensagem Nos produtos Porque você vai se conectar Com essa galera E isso é uma coisa Que vem crescendo muito Então eu acredito Que tem um público grande Que se conectaria com isso É mais isso mesmo Então Gostei Eu acabei de olhar Para trás Eu vi seus quadrinhos Eu falei assim Quadrinhos também É Esses daqui É uma É uma mulher Que ela Uma moça Que ela desenha Você dá a foto Do cachorro E ela desenha Ficou perfeito Nossa Ficou assim Muito perfeito Então às vezes Você pode achar alguém Em parceria Que te ajude Que faça alguma coisa Nesse sentido E as pessoas As pessoas compram As pessoas gostam disso Hoje em dia Está cada vez mais Crescente Esse número Então é só ter criatividade Só ter criatividade E fugir Do que todo mundo já faz Pensar bem Nem que você crie Dois ou três produtos só Não pense em fazer Um leque gigante De produtos Mas que você faça Dois ou três O importante É você começar Esse é o principal É você começar E aí tem um monte De essas pessoas famosas Elas têm Caixa postal Elas têm As coisas Para receber presentes É só Ir atrás um pouquinho Talvez te dê um pouquinho De dificuldade Aí no começo Mas Não desiste Seleciona as pessoas Que você quer E manda E claro Você vai ter que Torcer Para essa pessoa Se conectar com você E postar Não é certeza Mas eu acho Que se você mandar Para dez pessoas Não é possível E também Às vezes Não precisa pensar Naquela pessoa Assim Muito alta Uma pessoa muito famosa Tem várias pessoas Que estão começando Agora nessa carreira De blogueiro De tal Influência Mas elas têm Um engajamento Muito bom Elas têm Bastante Pessoas Que comentam Nas postagens Pessoas Que assistem Os vídeos E tal Então às vezes Ela tem Trinta Quarenta mil Seguidores Mas ela tem Bastante engajamento Então não vai Pelo número De seguidores Tá Vai pelo engajamento E principalmente Busque aquelas Pessoas Que têm Seguidores Com esse público Que você quer atingir Exemplo Uma vez Eu acabei Fazendo isso Com A Carol Dias Ela era Paniquete Na época Você lembra? Do pânico E tal Eu fui assistir Eu fui convidada Para assistir uma gravação Do pânico No final da gravação Eu conheci o elenco E tal E eu sabia Que ela tinha Oito, nove cachorros E comentei Do pet E tal Eu falei Ah, vou te mandar Algumas coisas Enfim Aí mandei pra ela Só que o público Dela na época Era Um guri Entendeu? Que seguia ela Não era nada a ver Com o meu público Ela tinha um milhão De seguidores Eu acho que se eu ganhei Na época Acho que eu nem ganhei Ganhei tipo 500 seguidores E óbvio que foi Zero vendas Foi uma tacada Completamente errada Né? Porque O público dela Por mais que ela tinha Um milhão de seguidores Não era o meu público Então isso também É um fator importante Na hora de você Selecionar essas pessoas Busque pessoas Que tem um público Cachorreiro Sabe? Que comenta Que é a favor Da adoção Enfim E até Quem sabe Mais pra frente Você buscar Alguma marca Que compre a sua ideia Porque de repente Pode ser alguma marca Que te apoie Alguma marca Que te ajude Nessa questão também Uma boa Gostei Gostei Vários insights bacanas Que bom então Espero ter Te ajudado De docinho Obrigada Um beijo Beijo Tchau, tchau Bom Quem Quem quer conversar Um pouquinho aqui Gente Quem mais? Vamos ver Galera que fala eu Aqui no Vamos ver quem mais fala eu A Graciele Tá Tá Eu vou chamar a Graciele Depois eu chamo a Cecília Oi Acho que seu som já tá ativo Oi 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 Amanda Tudo bem? Tudo bom Prazer Falar com você Prazer Tá falando da onde? Eu sou de Colatino Espírito Santo Ah Então tá bom É perto de Vitória Que eu sei que você já teve Vitória Ah Já mesmo É um 127 quilômetros Ah É perto? É perto Aqui no Mato Grosso do Sul As cidades são todas longe Uma das outras Então 127 pra gente É um pulinho aqui É um pulinho É Então Como eu comentei ali antes Meu irmão teve um pet E ele fechou Por falta de profissional capacitado Entrava Saia E com isso Tava queimando a loja Ele optou em fechar Porque a gente Eu resgatava os clientes Pra ele Na verdade Os clientes que ele tinha lá Foi eu que eu coloquei pra ele E Tava ficando ruim Aí ele optou em fechar Então a parte de estrutura de pet Como eu coloquei mesa Secador Todos esses equipamentos têm E estão parados Então eu agora Como eu saí da empresa Onde eu trabalhava Conversando com ele Eu quero Abrir o pet Mas eu quero começar Certo E eu venho seguindo Desde o ano passado Eu não entrei na turma A última que teve No final do ano Por falta de recurso mesmo E eu não ia ter tempo Pra poder acompanhar E como eu já sabia Da decisão Que ia acontecer na empresa Eu falei Eu vou aguardar A primeira turma que tiver Eu vou me engajar Então assim Eu já até Fiz a minha missão Tô começando a me organizar Aqui pra fazer o plano de negócio E eu assim Só que eu queria ver com você Quanto que eu teria que investir Pra poder Já que eu tenho essa parte Já aí Pra poder alavancar o negócio Que já vai reduzir o custo Quanto eu vou precisar Pra poder colocar Porque ele até tem uma lojinha Que funciona dentro de uma loja Que ele já tem Que vende roupinhas Caminhas Ele vende medicamentos também Só que tá tudo misturado Com o negócio dele Então a gente quer Separar isso daí Eu já tenho um ponto comercial também É um ponto da família É numa avenida Muito movimentada Aqui próximo de onde eu moro Então assim E as pessoas que me conhecem Sabem o amor que eu tenho Pelos animais Eu já tenho até Uma parte de clientes Que eu tenho como resgatar Eu venho comentando Ó, eu vou abrir um pet Eu quero abrir o pet Não, se você abrir Eu tô com você Então assim Eu já tenho como buscar Essas pessoas Pra poder começar também Né Então assim Eu tô meio perdida Porque eu quero começar certo Em cima do seu curso Pra não ter que acontecer O que o meu irmão Acontecer comigo também Então eu quero assim Essa orientação sua E como começar O que eu devo fazer Né E o valor de investimento também Pra poder Colocar as coisas certas Pra poder vender certo E não errar Tá bom Bom Essa dúvida Quanto custa pra montar um pate-shop Eu acho que é Todos os dias As pessoas me perguntam Manda Quanto que eu preciso Pra montar um pate-shop E aí Por que que é a minha dificuldade De dizer um valor exato Porque são vários fatores Que envolvem Você tá me dizendo Que você já tem um ponto Tá Esse ponto Vai precisar estruturar ele Pra colocar a banheira Vai precisar derrubar parede Construir parede Então Aonde ele tinha o pet Já tem as banheiras Né Mas igual você já explicou Em algumas lives Do tipo de banheira Que pode dar vazamento E tal Então eu não sei Se a banheira que tá lá Poderia me trazer esse problema Pra eu não ter esse problema Só que Aonde tá o pet Dentro dessa loja Nele Que ele já tem Ela fica no fundo da loja E eu teria que Devido a A vigilância sanitária Não permitir mais Que os cachorros Partem por dentro da loja Pra ir pro pet Teria que ser Uma entrada pela rua Difuntos Da empresa Que é uma rua Que não tem movimento Eu teria que investir Muito em marketing Pra poder começar Onde já tá estruturado Todo o pet Então assim Como eu tenho Um outro ponto Que é na avenida Que é na rua da frente Que esse imóvel Que a gente tem Ele pega duas ruas Ele pega uma avenida Principal E tem acesso A entrada na rua lateral Do prédio Que passa pra rua de trás Que é essa rua Que tem muito pouco movimento Só passa nessa rua As pessoas que moram ali Entendeu? Então assim Eu já vejo isso Como um ponto negativo E eu teria que investir Muito no marketing Pra as pessoas Acostumarem A passar pela rua Dos fundos Pra poder ir pro pet Eu poderia até Começar ali de início Mas eu fico com medo De começar E perder Por esse ponto negativo Que eu visualizo aí Devido o que eu já vi Aí nas lives Né? Dessa primeira parte Do módulo Eu já escutei toda Então eu tô assim Meio que perdida Ah, você entrou nessa Nessa última turma agora? Na turma 9? Eu tô nessa turma Ah, não sabia Você entrou Você entrou na turma 9? Ah Ah, seja bem-vinda É que eu ainda não conheci Os novos alunos A gente ainda não colocou Vocês no grupo Vai ser amanhã Então assim Eu tô até aguardando Aí eu já Tipo assim Escutei a aula De 1 a 6 Desse primeiro módulo Já tá tudo aqui No meu caderno Em cima da mesa Tá E aí eu vou começar A fazer as pesquisas Que você coloca ali Show Pra poder começar A montar o plano de negócio Show E a minha missão Eu também já tenho Eu já até escrevi aqui Minha missão Então assim Eu quero fazer as coisas Tudo bem certinho Pra poder dar certo Porque eu não quero Isso aí Não, isso aí Ó O que que Eu faria Se eu fosse você Pensando que você Vai montar num ponto Que você já tem A estrutura pronta Mas Seria algo Que você ia ter Que investir em marketing E talvez depois Ia ter que mudar Porque esse ponto Que é do seu irmão Eu, Juliana É uma loja pet Mas não tem o banho e tos É isso? Não Só a loja Deixa eu te explicar A loja dele Não tem nada É assim Ele pode ter tudo na loja Ele mexe com irrigação Na verdade Então Ele Agregou Isso dentro da loja Porque o ponto É muito grande Então ele vende ração Ele tem dentro da loja Um espaço Onde é a lojinha Eu posso até filmar Pra te mostrar Só que é tudo muito bagunçado Assim Não é arrumadinho Bonitinho Não tem Aí Ele tem uma vitrine lá Com os medicamentos Né? Então assim Eu queria tirar isso daí E colocar Separado Entendeu? Então No fundo da loja Tem o espaço Que é um espaço bom Com ar refrigerado Tudo certinho Tem as gaiolas E tem os dois lugares De dar banho Pra cachorro grande E pra cachorro menor É Só que aí ficaria Um fundo de loja Um fundo de loja E como a vigilância sanitária Não permite mais Que os cachorrinhos Passem por dentro Da loja Pra ir até o pet Né? E devido a falta De profissional capacitado Como eu falei Ele optou em fechar Porque tava um entre-sai Um entre-sai E tava queimando O nome do pet Entendeu? Porque as pessoas Passam procura Ah, não tem profissional Aí o cliente Fica perdido Né? Uma hora tem Uma hora não tem Não, é bem complicado Bem complicado Esse outro ponto Esse outro ponto Eu teria que preparar Fazer as banheiras Fazer as banheiras Instalar o ar refrigerado Pintar Né? Fechar uma parede Enfim Eu tenho que mexer Com a obra ali Então assim Fazer um projeto Uma coisa pertinho Pra ficar tudo bonitinho Tá É E aí Qual que é o modelo De negócio Que você quer montar? Você quer montar Só banhitosa Ou você quer Colocar loja? Eu queria colocar loja Com o banhitosa E no futuro Depois É Você falou aí De colocar O atendimento veterinário Mas aí eu vou fazer Tipo assim Uma parceria Porque eu tenho uma veterinária Que já atende O meu cachorro Que ela atende a domicílio Ela não tem um ponto Né? Então Eu ia agregar Você falou com ela Já até conversei com ela Sobre isso Entendeu? Então eu tô amadurecendo A ideia mais pro futuro Não atende mediar Legal Ó O que eu faria Se eu fosse você No seu lugar? Eu montaria Um outro lugar Por mais que fosse Demandar o investimento Um pouco maior Só que ali Você ia acabar sendo Um fundo de loja Por mais que você invista No marketing Na entrada Paralí parará As pessoas iam ver Ah lá no fundo Daquela lojinha de irrigação Tem um pet shop Lá no fundo Tem um banitosa E aí você vai Por mais que você invista Em marketing Você sempre vai ser O fundo da loja De irrigação É por isso que eu Já tirei da ideia De não começar lá De querer fazer Nessa outra Esse outro ponto comercial Que é na avenida E estruturar ali Pra já fazer uma fachada Né? Fazer o marketing Em cima de uma coisa Que todo mundo passa e vê Exatamente E você sabe Dizer quantos metros Quadrados tem Nesse novo Que você quer montar? Eu posso usar O ponto todo Posso usar metade Ele é bem grande Eu teria que medir Porque assim Eu não tenho noção De metragem agora Pra te passar aqui Mas ele é um ponto Muito bom Tá Pra que você tá Você quer mais ou menos Saber assim Quanto custa, né? Pra você entender Esse investimento Você vai conseguir Ter essa resposta A hora que você Você já assistiu O primeiro módulo E agora você vai começar Você vai voltar nele fazendo Isso E aí você Isso Você vai achar A resposta ideal Ali exatamente Quanto que vai custar O ponto de equilíbrio Tudo, né? Isso Tudo isso Tudo isso Eu achei muito legal Você gostou do primeiro módulo? Muito Ai, que bom Que bom E aí amanhã Já vai estar todo o curso Lá na plataforma Você já pode devorar ele O que que dá pra você saber Pra você ter uma base, tá? Se você tiver um arquiteto Um construtor Alguém da sua confiança Dá pra você levar lá Não vai ser o projeto ainda Todo Ou se você já pensa Em montar ali Você pede já pra ele Fazer uma estrutura Pra você ter uma ideia De quanto você gastaria Subir uma parede aqui Colocar um vidro Se for um banho Doce de vidro Eu quero fazer duas banheiras Três bancadas Quero fazer de alvenaria Enfim Dar uma ideia pra ele E aí Como você é aluna Do Comércio Certo Pelo amor de Deus Na hora que você fizer essa planta Você chama a minha equipe No WhatsApp A gente vai marcar um horário E eu vou olhar essa planta Porque o que mais acontece É erro Na hora da planta Fica A produtividade Fica ruim Às vezes as pessoas Dentro do Banho Tosa Colocam As coisas Num lugar errado Isso aí Tem que ficar visível Pro cliente poder ver Como o cachorro Deve estar sendo tratado Tem isso tudo aí Isso E a produtividade Dentro do Banho Tosa Então eu fui analisar Um aluno Isso porque daqui a pouco Você vai ter acesso A esse módulo Que eu falo Toda a estrutura Do Banho Tosa Eu explico tudo Aí expliquei tudo Tudo mais Aí um aluno Ele marcou um horário Ele falou Amanda está pronto aqui A minha planta Estava reformando O pet shop dele Quando eu olhei Eu falei para ele Olha Você fez aqui de um jeito Que os cães prontos A pessoa vai ter que Atravessar o Banho Tosa Inteiro Para que ela consiga Pegar esse cachorro Que está pronto O cachorro que está pronto Você tem que ficar Perto da porta Porque senão Chega o cliente Ele vai ter que Atravessar o Banho Tosa Inteiro e tal Então dentro do Banho Tosa Tem um processo também Para que seja Algo produtivo Para que não atrapalhe Que depois que você está Em funcionamento Você fala Nossa Essa porta aqui Ficou péssima Nossa Essa banheira aqui Nada a ver Devia ser em outro lugar Então A hora que você montar Essa planta baixa Você marca um horário Com a minha equipe A gente se encontra rapidinho E eu vou olhar E vou falar Não Vamos mudar isso Mudar aquilo Porque isso é um erro Que custa muito dinheiro E você vai ter que Ou depois consertar Ou ficar ali De uma maneira Que vai atrapalhar Na sua produtividade Então Para você ter uma ideia De quanto você vai gastar Você já tem esse ponto A minha opinião Total Minha E aí você vai decidir Se isso é melhor para você Ou não Mas eu faria Um novo ponto Por conta disso Para não ser sempre O fundo da loja O fundo da loja O que você investir Todo o jeito que você investir Você vai sempre Ah no fundo ali da loja Tem um pet shop Você nunca vai ser um pet shop Você sempre vai ser um agregado No fundo da loja Entendi Eu faria nesse ponto novo Por mais que às vezes demorasse Mas é um ponto da sua família Então não é um ponto Que está alugado Que você vai ter que Ah eu tenho pressa Porque eu vou perder o ponto Então você tem esse ponto A seu favor Eu escolheria isso daí Levaria um arquiteto Alguém Que possa te ajudar Ou um construtor Enfim Para você entender A obra que você vai ter que fazer E quanto isso vai te custar Porque por exemplo Teve uma outra aluna também Que ela comprou um imóvel Ela é corretora E ela comprou um imóvel Ela vai montar um pet shop Aí quando ela comprou Quando ela começou a obra Ela viu que ela ia ter que mudar tudo A parte elétrica não estava boa Tinha coisa que já estava um pouco velha Que ela ia ter que refazer Então ou seja Ela estava com um orçamento E ficou bem maior Então falar mais ou menos Quanto que você vai gastar A melhor maneira é você ir seguindo O passo a passo que tem lá Então leva o arquiteto Lá no ponto Mostra para ele Mas você vai precisar Eu quero montar aqui uma loja Uma entosa Se você pode usar metade Dessa loja Às vezes começa Pequeno Com a opção de você crescer Olha que aumentar o movimento Eu posso quebrar essa parede Eu posso aumentar para cá Porque tudo é custo É custo de luz É custo de água Entendeu? Numa obra É mais parede É tinta Se ficar um imóvel muito grande Você vai ter que colocar um monte de produto Para encher o estoque Para não dar aquela sessão de loja vazia Então você tem a possibilidade De aumentar depois Aconchegante Exato Exato Se você tem uma chance de aumentar Depois não tem problema Você começar ali Do jeito pequeno Mais enxuto Redondinho E você vai dando um passo Conforme o seu negócio for crescendo E começar muito grande E aí daqui a pouco Você está naquele desespero Que você tem que lotar de cachorro Encher de cachorro Para poder cobrir o custo Uma coisa que eu gostei Que eu assisti uma live Eu não lembro o nome da aluna Que ela participou da live Que você convidou Que ela falou Eu acho que é banho de ozônio Acho que ela é do Rio de Janeiro Aham Eu amei Porque eu tenho um cachorrinho Que ele tem muito problema de alergia Eu falei Opa, eu quero isso aí para mim Então assim Eu não sei como é que funciona Ah, mas amanhã você vai estar no grupo Amanhã você vai estar no grupo Você fala direto com ela A gente vai É A gente Teve que mudar o grupo do WhatsApp Para o Telegram Então você já tem o Telegram? Eu tenho Show Então está ótimo Porque no WhatsApp tem um número específico E na nossa última turma A gente ultrapassou O número do WhatsApp E bombamos o WhatsApp Então agora a gente passou Para o Telegram E aí amanhã você vai estar no grupo Você já pode falar direto com ela Falar Oh Josi, assisti sua live Me explica um pouco É Josi Eu lembro da Lili Eu acho que foi a Lili Que foi a última, né? Isso E a Josi Isso E se você não lembrar também Você fala Gente Do banho de ozônio Falaram As pessoas vão te responder lá Pode ficar Isso aqui não tem na minha cidade Eu nunca ouvi falar Entendeu? Eu nem conheci Então quando ela falou Eu falei Opa, eu quero isso aí Para o meu negócio Eu já mostrei aqui No meu caderno Entendeu? Depois eu quero me interar mais Sobre esse assunto Isso Isso Então você pode fazer E colocar isso como diferencial E aí uma outra coisa Que influencia também No valor de investimento Eu não tenho ideia De como você vai fazer Por exemplo Os móveis A estrutura dentro da loja Eu assim O que eu idealizei na minha cabeça É fazer uma coisa assim Bonita Então eu não sei se O meu recurso eu vou conseguir Às vezes eu vou ter que começar Mais simples, né? Algo que vai atender Para ficar tudo dentro Do que é preciso Para funcionar legal E depois com o tempo Colocar os móveis bonitinhos Lá que você colocou Da monta pet Não sei o custo Não sei se eu vou ter Quantas coisas de comprar E adequando Para poder ir mudando Igual aconteceu Com essa outra aluna Que também colocou O antes e o depois Então assim Vamos começar Para ver O valor que eu tenho O que eu vou conseguir fazer Legal Legal Então eu fico Um pouco receosa De eu te dar um valor Às vezes você falar Um valor E falar Não, mas ela falou Aquele valor É Aí por exemplo Eu te falo Não, eu acho que Com 50 mil você monta Aí beleza Aí você começa a montar Aí você fala assim Putz, não vai dar 50 mil Eu achei que fosse dar Por isso que a melhor maneira É você seguir lá O passo a passo Não sei se você assistiu A live da Da Ana Bortoli Do bicho mimado Eu não Assim, se você falar O assunto O que ela falou Ela fez o seguinte Ela se inscreveu No curso E ela Alugou um ponto E ela tinha Quatro meses Para fazer o plano De negócio Entender quanto Ela ia gastar E montar a loja Porque ela conseguiu Carência do aluguel De quatro meses Ela seguiu Tudo a risca Passo a passo Ela falou Amanda Era uma coisa Que você falava Eu dava pausa Eu ia fazendo Você falava Você dava pausa Eu ia fazendo Eu ia fazendo Ela falou Olha Eu não tive surpresas Porque tudo Estava dentro Do plano de negócios A meta dela Que ela Estipulou Para um ano Ela atingiu Em sete meses De loja aberta Então O cenário dela Começou a ser melhor Do que estava no papel Né Porque ela foi seguindo Tudo a risca Que eu fui falando Tudo a risca A aula um e dois Eu acho que eu assisti Ela já umas duas vezes Eu volto Vou lá anoto Eu perco o pedaço Eu volto Vou lá anoto de novo É Mas é assim mesmo A gente tem aluno Que às vezes assiste Cinco, seis vezes E aí é muito É muito legal Porque assim Agora você está com foco Aí depois que você abrir Você vai focar Em outro momento do curso Aí você vai querer assistir De novo aquele Depois daqui um tempo Você vai falar Nossa, mas agora Eu quero reformar Quero mudar isso aqui Aí você volta Assim, cada momento Que você assiste A informação cola Na sua mente De um jeito Por isso que eu deixo Vitalício Porque Nossa, muito bom A hora que você quiser Então por isso que assim É complicado eu te falar Valor Porque se eu tivesse Com o seu projeto Na mão Se eu entendesse exatamente Que você queria Se eu conseguisse Visualizar foto Ó Amanda O prédio está assim Eu vou ter que reformar a parede Eu vou ter que mudar o piso Eu vou ter que colocar Uma porta de vidro na frente Que hoje não tem Entendeu? Aí eu conseguiria visualizar Mais ou menos Basado na minha experiência Porque o ponto Ele está bem cru Porque ele é usado Mais com depósito Hoje Da loja que o meu irmão tem Então assim Vai ter que mexer mesmo Tem que fazer É, então E reforma Seu bolso é seu guia Então às vezes Você vai falar Não, vou fazer uma coisa Bem chuta Sei lá Com 40 mil Eu vou montar Não, eu quero fazer Uma coisa melhor Quero mudar isso Mas aí a gente está falando Sei lá De 100, 120 mil Eu posso te falar Quanto que eu gastei Na minha segunda loja Você vai ter acesso Amanhã ao módulo todo Você vai conhecer Toda a minha segunda unidade Você vai ver a primeira Vai ver a segunda Eu vou te mostrar Tudo que eu errei Tudo que eu acertei Uma na outra E você olhando Na segunda Eu posso te falar Eu gastei 170 mil Eu reformei a loja Eu criei estrutura Que não tinha Criei ambiente Que não tinha E eu fiz tudo Do jeito que eu queria Exatamente Tem lustro de cristal Tem móvel Ainda não tinha A monta pet Mas enfim Tem móvel Do jeito que eu queria Tudo bonitinho E foi isso Que eu gastei lá na loja Já com o estoque É o que eu posso te falar Esse recurso eu não tenho É, mas você não precisa Entendeu? Mas é isso que eu estou falando Você não precisa ir nisso Nesse ponto Você pode ir menor Para que você comece a Rentabilizar a sua empresa Vai enchendo o seu caixa Vai colocando dinheiro no bolso Aí você fala Beleza Passou aqui um ano e meio Estou com dinheiro em caixa Agora eu vou Melhorar a loja Agora eu vou abrir um pouco Banitosa Entendeu? E você vai começando aos poucos Tem também a história De um casal também Que eles São os meus alunos Não sei se você assistiu essa live Eles compraram um pet shop Totalmente falido Eles não tinham Eu assisti Você assistiu? Eu assisti Você viu? Eles também não tinham dinheiro Eles foram fazendo do jeito que dava Só vendia a ração No início Pois é Eles foram fazendo E eu tive a notícia Que parece que eles fecharam com a mão no tapete Vão refazer a loja toda Ai que legal Então assim Tudo Entendeu? Na ralação Foi fazendo Foi resolvendo Foi arrumando Então Tem cada cenário Tem aluno que já tem o dinheiro guardado Que vendeu alguma coisa Que tá com o dinheiro pra investir Não Eu tenho 200 mil pra investir Tem aluno que não tem nada Só que tudo dentro do seu cenário É o que eu sempre falo Sempre é possível começar certo Dentro do seu cenário Não importa qual ele seja Não Quando eu comecei a te seguir Desde o ano passado Eu ficava Gente Meu irmão já fechou o pet Porque não tem profissional O que que tem do curso da Amanda Que ela ensina Que é o diferencial Pra poder não errar E ai eu fui assistindo Os depoimentos Fui vendo Fui acompanhando E curtindo Eu falei Tem que ter Aí tem que ter uma ponta De um mistério Pra as coisas Porque dá certo É muito Tem um depoimento Da menina Que você posta muito No stories Eu não lembro o nome Que ela chora Que ela fica muito emocionada Falando Que tipo assim O curso Não é só É Não é só o curso Da Carol É Acho que é Carol Isso mesmo Nossa O depoimento dela É muito show Então eu falei Gente Tem uma ponta de mistério E eu quero descobrir O que que é Agora que eu puder Eu vou entrar nesse negócio Eu venho só esperando A chance Agora já tô dentro Já tá dentro Já tá da nossa família E assim Eu acho que o mais O mais legal O mais incrível Assim Do nosso curso É Geralmente Especialmente Essa conexão Né Porque você vai conhecer Pessoas Que estão no mesmo barco Que você Pessoas que já passaram Pelo que você passou E elas vão poder Te ajudar Vão poder te dar dicas Te dar sacadas Que talvez Você demoraria um tempão Pra você conseguir Encontrar isso Que você erraria muito Que seria muito dinheiro Talvez até como Seu irmão Desistisse Fechasse o negócio Né E a nossa ideia É fazer com que tudo Fique mais leve Né Porque Não é fácil empreender Isso é uma coisa Que eu sempre falo Não é fácil empreender Só que Por que que tem muita gente Que tá empreendendo E tá tendo sucesso E consegue levar A vida diferente Do que pessoas Que tão carregando Esse peso Do empreendedorismo É justamente isso É conhecimento É você ter conhecimento Pra que você consiga Fazer as coisas certas Então Primeira coisa que eu te falo Primeiro conselho É não tenha pressa Não tenha pressa Eu conheci uma aluna Quando eu fui Lá em Curitiba Pro lançamento Dos móveis Com a multapete Né Do meu nome E aí Não aluna Que tava montando Outra aluna Que era de Curitiba Que ela foi lá me conhecer Aí ela Ai Amanda Pelo amor de Deus Eu só quero montar Eu quero abrir Eu falei pra ela Calma Ah que eu vou ter que reformar Você acha que em dois meses Eu consigo Eu falei Sendo otimista Seis meses Ela Seis meses Eu falei Mas olha só Você tem a sua profissão Você Por enquanto Você tá indo bem Ela tem a profissão dela Que não tem nada a ver Ela vai migrar Depois pra isso Pro ramo pet E tal Eu falei Calma Eu falei pra ela Calma Vai aos poucos Não tenha pressa Porque você vai antecipar Muita coisa Que você poderia ter Feito com calma De uma maneira Mais coerente De uma maneira Mais certa Então o culto principal É esse Você já tá começando Você já tá no mercado Você tá estudando Ainda que abra alguém Às vezes na avenida Que você queria Alguma coisa nesse sentido Talvez essa pessoa Não vai estar tão preparada Como você Né Eu tenho alunos Que são alunos de 2018 Quando a gente abriu A primeira turma online Em janeiro de 2018 Que não montaram o pet ainda Essas pessoas estão se preparando Pra entrar no mercado Então fica tranquila Porque a hora que você entrar É o seu momento Você vai estar extremamente preparada Coerente O que adianta você antecipar Né O seu sonho Não ter conhecimento Não ter conhecimento É errar Tem que fechar Passar estresse Dor de cabeça É o que Às vezes as pessoas Chegam pra mim E falam Mas por que você já não Mata E seu irmão Já não tinha o pet Não tá tudo lá Eu falei Porque eu quero começar Certo A minha resposta é essa Eu quero começar certo Pra abrir E fechar de novo Isso aí Porque assim O banho em si Eu sei Agora essa parte de tosa Eu quero aprender mais Tipo assim Então eu vou entrar Pro curso Quando eu fizer Ainda que eu não fiz Como se eu não soubesse nada Porque eu tenho que aprender tudo Né Porque eu já cuido dos meus Aqui Já ajudei lá no pet Quando tava aberto Então assim Eu quero aprimorar mesmo Meus conhecimentos Em tudo Tanto na prática Uma coisa que você pode fazer É ir lá Pra Vitória Conhecer o pet da Renata O pet da Carol Elas vão te receber De braços abertos Você pode ter certeza Vão trocar figurinha com você Vão te ajudar A Renata A Renata vai ter me indicar Um lugar pra fazer o curso Vai Com certeza A Renata É em Vila Velha E a Carol É na Serra Isso Tem uma da Serra E outra de Vila Velha Isso Aí eu preciso Você vai ter tudo o acesso Lá no Telegram Aí você chama elas Depois chama elas ali Num particular Combina com elas Um horário que seja bacana Vai lá E passa o dia lá Eu vixi Elas vão medir esforços Pra te ajudar Pode ter certeza É eu vi as fotos Suas em Vitória Onde mostra a terceira ponte Muito legal É fui lá Mas prazer em te conhecer Espero ter te ajudado De alguma maneira Eu venho fazer uma visita aqui Quando eu tiver Com meu pé te aberto Ah eu vou Eu vou Eu vou Pra ter certeza Espero sim Ah obrigada Eu vou fazer o passo a passo Aqui do Isso Das aulas Pra poder Isso E a hora que você montar Essa planta Pelo amor de Deus Marca um horário comigo Tá Eu já vou ver com uma amiga minha Pra poder fazer isso daí Pra eu já poder ter uma base Né Isso Porque as vezes Você tá achando Que você vai precisar De muito dinheiro Pra montar Não vai precisar De tanto Então tá bom Obrigada Beijo E seja bem-vinda Obrigada Deixa eu falar agora Com a Cecília Que era a próxima Oi Oi Amanda Tudo bem amor? Tudo bom Você eu já conheço Pois é Que bom que a Graziella entrou Seja muito bem-vinda Seja muito bem-vinda Nossa família é ótima Nossa família é TCC Tudo de bom Aqui Amanda Graças a Deus Você já me deu uma luz Aí no que você falou Com ela Porque eu realmente Como eu já sou sua aluna Há bastante tempo Eu tinha esse receio De todos estarem montando Inclusive o Guto agora Ficamos muito feliz com ele E eu assim Por mais que eu já tenha estudado o curso Já tenha visto e revisto Feito muitas anotações Tudo mais Eu ainda não tenho aberto Eu tinha esse receio E aí quando a gente teve aquele encontro Lá em agosto Ansiosa pelo próximo Eu fiquei pensando Você deu assim Tudo que a gente precisava Para abrir Só que ao mesmo tempo Eu não tinha ponto Eu não encontrava ponto E aqui no lugar Onde eu estou É uma classe assim Eu diria até C e D Sabe? Mas que buscam por essa necessidade Porque aqui não tem nenhum pet shop Nenhum, nenhum, nenhum E aí Todo mundo falando comigo Ah, monta, monta Você sabe, né? Por eu já ter saído de lá Monta Porque todo mundo te conhece Todo mundo te procura E você tem indicação Até mesmo De seus antigos clientes Meus antigos clientes Começavam a me ligar Porque a minha antiga sócia Estava fazendo muita coisa errada E eles me procuravam Para saber se eu ainda estava No ramo pet Aí eu falei com eles Que sim A gente iria montar Mas que eu ainda não tinha material E aí Quando a gente foi Antes um pouco de agosto Eu comecei a comprar Só que a minha questão maior Também é a questão financeira Né? Eu estou agora Já com todo o pet montado A parte de banho e tosa Tá? Toda montada Só faltam os caninhos da buyback Que eu ainda não comprei É que também você já quer ir no top, né? Já vou no top Já que é para comprar Eu vou no top Isso aí, tá certo? O top O top vai ser minha loja Toda da monta pet Com a marca da Amanda Simone Ah, eu vou, hein? Aí eu vou Com certeza Esse é o meu top Meu objetivo Mas aí As pessoas falavam comigo Monta na sua casa Já que você tem Todo esse equipamento aí E aí eu ficava Reciosa Entendeu? Eu ficava assim Será que vai dar certo? Por ser dentro da minha casa E aí eu comecei Muitas pessoas me procuravam Pediam para me dar banho E fazer a tosa Né? Como meu esposo É tosador, né? E aí ele falava assim Ah, eu faço Aí começamos assim Até não cobramos Muita coisa, não E aí as pessoas foram falando Aí eu fiz até o Instagram E aí eles começaram a falar Ó, a Cecília E o marido dela E tal, e tal E aí muita gente me procurou Inclusive para pacotes Fechar pacotes O mundo está te procurando? Só que a mãe Quer ser serviço? Eu não tenho ponto Entendeu? E aí o meu receio De abrir em casa Por ser uma coisa Muito informal Para chegar naquele objetivo Que eu quero De ter uma loja Entendeu? Toda montadinha E tudo Eu acho Eu não sei se ficaria legal Começar assim Tá E você já pensou Você ir na casa da pessoa? Então O meu esposo Tem um pouco de De preconceito Com relação a isso Por quê? A gente não usa focinheira Esse é o nosso Principal diferencial Mesmo um animal Muito brago A gente prefere Até que o dono Nos ajude Mas a gente não usa Nenhum tipo de amarra Nenhum tipo de De coisa Até a própria guia A gente procura Não utilizar Porque como eu ajudo ele Então eu seguro o animal Para ele fazer a tosa O banho E tudo mais Porque a gente teve Muita reclamação De cachorro machucado Por Às vezes Prender muito o cachorro Amarrar ele muito Segurar com muita força Entendeu? Então a gente falou Que o começo Seria o diferencial De não mexer Com nenhum tipo De De estresse Para o animal E aí por conta disso Às vezes na casa Do proprietário Você sabe Você é dona de cachorro O proprietário Logo Que a gente segura Já está segurando Muito forte Meu filhinho Meu isso Meu aquilo Então o receio nosso De ter o adomicílio É com relação a isso De às vezes Ser assim Não ter uma boa visão Entendeu? Tá Duas perguntas Você teria lugar Na sua casa? Ou não? Eu montei Assim Todo Eu tenho Na verdade A minha casa Eu moro numa granja Futuramente Eu pretendo Fazer dela um hotel Até pegando Outro TCC Que eu ainda não sou aluna Tá? A gente vai ter workshop Semana que vem Eu vi Eu vi Vou assistir Cadastrou? Vou assistir Legal Mas Isso aí é uma coisa futura Tá? Meu foco É hoje Banho em tosa e loja E aí futuramente Eu fazer da minha granja Um hotel Porque eu moro afastado Então é uma coisa assim Que é muito puxada Para a natureza Então o meu lado é esse Tá? Minha visão Minha busca é essa E aí Eu Você me perguntou Desculpa Se você tem lugar Você falou que você é montal Então Aí Como a minha granja é grande Eu tenho uma outra casa Tipo Como se fosse uma casa de caseiro E ela tem uma varanda bem grande Então eu pus um sofá Caso o proprietário venha E espere o animal ficar pronto E aí eu pus Do outro lado Toda a área de banho em tosa Banheira Os dois secadores Os dois sopradores Caso eu tenha muito Muito gente Eu ajudo Meu esposo Eu tenho duas mesas Eu tenho toda a parte De banho em tosa Todinha montada Só falta mesmo canil Mas aí eu deixo o cachorro solto Como você estava falando aí Com a outra menina Também é um diferencial Porque o dono Não gosta de ver o cachorro Por mais que seja Baibé Que ele se sente Meio estranho Não E você tem todo esse espaço E mesmo sendo um pouco afastado As pessoas levariam aí Então Até hoje Eu não tive nenhum Que veio até aqui Tá Mas as pessoas me procuram Porque um vai falando com o outro Levei na Sicília Mas quem é Sicília? Ah, tá aqui o WhatsApp dela Entra o contato O Instagram dela é esse Entendeu? E aí Eu faço Eu vi esse diferencial Porque as pessoas me perguntavam Meus antigos clientes Me perguntavam assim Ah, mas você vai dar onde? Eu falei Olha, eu posso dar na minha casa Ah, tá jóia Tá ótimo Eu confio em você Mas você tem como buscar ali pra mim? E aí Eu já tenho cliente Que eu atravesso a cidade, Amanda Eu comprei um carro Só pra isso Não é um carro Mas é um carro Tá E aí eu faço esse serviço De tax dog já Tá Bom Eu vou te contar uma história Vou arrematar com uma frase E eu vou arrematar mais um pouquinho Dizendo o que eu faria Tá bom Ah Dois anos atrás Eu acho É 2017 Tem um hotel Aqui em Campo Grande Eles tem um hotel Pet They Care e tal E eu conheci os donos Da mesma A gente tava ali junto Vira e mexe Eu tinha evento no Pet Eu chamava eles e tal E eles disseram o seguinte Ah, Amanda Eu vi que você começou Com o curso E eu sei que o seu curso É voltado pra área pet Isso em 2017 Era presencial ainda Mas a gente queria A sua ajuda Eu falei Gente Poxa, eu ajudo vocês Com o maior prazer Eu sei que o espaço De frente é um pouco afastado Daqui Mas eu quero ir lá conhecer Fui lá Conheci também Era numa chacra E eles tinham assim Um espaço aberto E eles moravam lá E a casa deles Bom E aí eles disseram assim O maior problema deles Era Ó, o problema nosso É que quando chove A gente não tem Onde levar os cachorros A gente não tem É A gente fica Acabando até A gente cancela Um dia de daycare Porque Tá chovendo Não tem como fazer As atividades com os cães E tudo mais Falei, bom Então a nossa prioridade aqui É construir um lugar fechado Aí eu falei assim pra eles Tá, mas A área de vocês é gigante Onde que vocês vão construir? Vocês precisam de um projeto Ah, não Eu vou chamar o pedreiro Eu vou fazer aqui Mude Eu falei Não Não Vamos fazer um projeto Por quê? Porque vocês Por mais que vocês Não construam Tudo Mas vamos entender Tudo que vocês querem Colocar Pra que você já construa No lugar certo Imagina daqui um tempo Você pensar Putz, que você é 10 centímetros Mais pra cá Já vai estar montado Eu não tenho o que fazer Ah, eu mandei Mas a gente não tem dinheiro Eu falei Gente, relaxa Calma Eu vou chamar um arquiteto Que eu conheço Vou falar pra ele Parcelar em 20 vezes Pra vocês Mas vamos fazer isso Que vai dar certo Ixi, meu arquiteto Que era meu amigo Falei, ó Vê lá Vê o que você consegue fazer Meu, o Parcelo Entrou centas vezes Pra eles Mas faz um valor acessível Aí ele foi lá Adorou Eles eram super queridos Fechou com eles Eu sei que ele parcelou Tipo no boleto Coisa que ele nem fazia Mas foi porque eu pedi Ele fez Todo o projeto Aí eles entenderam Tudo que eles queriam Aí eles começaram A construir Aos poucos O carro dele Ai, Amanda Meu sonho é ter um carro Que nem o seu Eles tinham um Uno Que eles levavam O meu Buscavam Os cães Mas tava funcionando Fazia toda essa rota Começaram a otimizar a rota Só que O que eu falei pra eles? Eu falei Olha, aos poucos Vocês precisam Profissionalizar aqui o negócio Porque pelo fato De ser na casa O cliente pode achar Que é informal O cliente pode achar Que vai vir buscar Oito horas da noite Porque tá na casa Então vocês precisam Se impor Como uma empresa qualquer E começar A dar um ponto profissional Mesmo vocês morando aqui O que que vai mudar? É vocês estipularem as regras E colocar as regras Pros clientes E pronto Fazer valer E a postura de vocês Eu falei Primeira coisa Não atende mais na casa Você precisa de um escritório Urgente Porque eles atendiam Na sala da casa deles Eu falei Não Ah, tá Falei É casa de vocês? É casa de vocês Vamos fazer um escritório E tal Entrada separada Com indicação A pessoa talvez Nem vai saber Que vocês moram aqui Só que Vai ficar uma coisa profissional Com cara de empresa Eles foram fazendo Aos poucos Eu dei Acho que uma consultoria Por uns três meses E depois eles já estavam prontos Se você Visualizar o que a empresa Virou hoje É super real Nossa Eu vejo stories Eles devem fazer Eles devem ter De 30 a 40 cães Assim por dia Na creche Porque eles foram Profissionalizando Só que você imagina Se eles fossem esperar Ter o dinheiro Pra montar tudo Do jeito que eles queriam Que era o sonho deles Não Porque a gente sonha Em fazer um galpão aqui A gente sonha Em fazer um hotel Sonha em fazer assim Fazer assado Depois a gente quer Construir a nossa casa Depois a gente quer Derrubar esse muro Não, isso vai custar muito Eu falei Começa Aos poucos Com o que vocês têm hoje Qual que é a prioridade? Não é um galpão fechado? É um galpão fechado Pra que você possa Não perder esse dia Beleza? Você não vai perder Quando chover Você vai atender do mesmo jeito Porque cada dia Que você cancela a daycare É prejuízo Sua empresa Como se ela não estivesse aberto E você perde o cliente Às vezes Exato Exato Eu falei Então Isso é prioridade no momento Mas faz o projeto E entende Beleza Fora que Eles começaram A compartilhar Com os clientes Essas Esse projeto Como ficaria Fase 1 Fase 2 Às vezes Eles não tinham ainda Projeção de quanto De quando iria construir Mas começaram a compartilhar O cliente começou a entender Que eles estavam se profissionalizando Que eles estavam melhorando Aí a gente melhorou O Instagram deles Melhorou a bio E aí eu sei que você está No terceiro de marketing Então você já sabe Tudo fazer isso Eles melhoraram tudo Começaram a dar um ar Cada vez mais profissional Falei pra eles Ó a primeira coisa Troca o celular Vamos ter foto boa A foto não está boa Já troquei o meu Aí eu falei A foto não está boa Não parece que é coisa profissional Vamos melhorar isso aqui Aí eles foram Melhoraram Trocaram o celular Começaram a fazer coisa Mais profissional Começaram a dar um tom De profissional Mesmo sendo na casa deles A empresa cresceu Pra caramba Várias outras empresas Que montaram aqui Em Campo Grande Elas fecharam Hoje eles estão como assim Pioneiros aqui em Campo Grande Porque eles conseguiram Se manter por um tempão Aqui Enfim E estão crescendo Estão crescendo cada vez mais E eles fizeram O que era possível Com o que eles tinham No momento Ponto Você falou isso lá em agosto No evento Exatamente E tem uma frase Que eu gosto muito Que é Feito é melhor do que perfeito Para de ficar esperando O seu sonho Loja montadinha Isso vai acontecer Mas talvez Se você ficar esperando Você está esperando demais As pessoas estão te procurando As pessoas querem o seu serviço Querem o seu produto Eu tenho certeza Que você não montou Coisa de qualquer jeito Não Certeza que você montou Bonitinho Que deve estar uma graça ali Então pense que Mesmo sendo na sua casa É uma empresa Que vai ter regra Horário de funcionamento Se demorar para buscar Vai cobrar taxa É um taxidog Que mesmo sendo no mundo Você pode carregar Em caixinha de transporte Você pode carregar no seu Não, eu já tenho elas Exato Você pode talvez Até adesivar seu carro Entendeu? Fazer uma coisa profissional Entender o custo Desse taxidog E cobrar pelo valor certo Então O taxidog Eu ainda não estou cobrando Porque aí Como as pessoas Só perguntavam assim Ah Quando eu dava o meu preço As pessoas ficavam meio assim E eu não sei Se eu ainda estou Fora de preço Porque eu ainda não fiz O cálculo de custos Porque eu comprei Produto da Hydra Quem me ajudou muito Foi a professora A ex-professora Do meu marido De tosadora Então ela ajudou muito A gente Com essa compra De equipamentos E de produtos E aí A minha questão toda É tipo assim Eu estou tendo meus clientes Inclusive clientes de pacote Que era uma coisa Que eu achei Que não ia ter No início E aí O meu maior problema Assim Na verdade Não é problema Para ele Está sendo solução Para mim Está sendo confuso Porque eu crio Muito na minha cabeça Que eu acho Que não está certo Porque eu tenho Aquela visão antiga De andar Daquele jeito Para Para Deleta essa visão Deleta Porque aí Não vai dar certo Aí já é mindset Deleta essa visão Pois é Pois é Então O que acontece Como a gente A gente ainda Não tem o dinheiro O suficiente Para montar a loja E eu até fui ver O fato de ser Sexta, sábado, domingo E às vezes feriada Eu não me importo De trabalhar no feriado Porém A gente já estipulou Para esse cliente Que o nosso serviço É um serviço Com hora marcada E eles até preferem Que seja assim Porque a gente chega Naquele horário Pega o cachorro E você funcionaria De sexta, sábado e domingo Que são os horários Que seu marido pode Isso Inicialmente Para a gente fazer Esse capital de giro Porque aí Como não vai depender De zero Do dinheiro da empresa Eu vou investir Todo esse dinheiro Para daí Ter dinheiro Para montar a loja Essa é a minha visão Agora Eu acho super válido Por quê? Eu acho super válido Por quê? Primeiro Que coincidentemente São os dias Que o nosso público Prefere Sexto e sábado Domingo Pouquíssimos pet shops Abrem no domingo Você já teria Esse diferencial De você dar um banho No domingo Isso já é legal Trabalhar forte As redes sociais Trabalhar com antes e depois Trabalhar fotos Trabalhar com stories Por quê? Quando você tem Um bom produto Ou um bom serviço As pessoas vão Atrás de você Então você mostrando O que é o seu diferencial A pessoa não vai se importar Às vezes de levar no domingo A pessoa não vai se importar De ir um pouco mais afastado Mas se você mostra Qual que é o seu diferencial Que é você fazendo É cuidado Ninguém maltratar cachorro Mostrando o seu ambiente Mostrando que o cachorro Pode ficar solto Antes de tomar banho Pode correr E aí tem muita gente Que mora em apartamento Não tem esse espaço Então isso já seria também Um diferencial A única coisa Que eu acho Taxi dog Não cobrar Já me palpita o coração Eu sei Que eu sei Que talvez O lucro que você tenha No banho Vai ficar no taxi dog Mas eu pretendo assim Fazer isso Só inicialmente também Pra mim Ter novamente Esses clientes Mais fixos Mas aí cobra Nem se for assim Cinco reais Porque A partir do momento Que você não cobra E você passar a cobrar Se for cinquenta centavos Eles vão achar Eles vão chiar Agora Se é dois reais E você subir pra cinco E tal Ele já tá pagando Entende? Ele já tá pagando Então tudo bem Ele vai Agora Os que você já tem Tá bom Mas os novos Cobra Nem se for um valor X E outra coisa Você pode estipular Por bairro Então por exemplo Ah eu já vou buscar O fulano lá na sexta-feira Vou buscar o fulano 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 Ó Se for Em tal região Em tal bairro Vai ficar cinco reais Em outra região Eu também posso ir Ou na sexta Ou no sábado Mas aí vai ficar Dez reais por exemplo Começar a otimizar Sua rota Pra que você Porque às vezes O cliente Ele até não se importa Se for na sexta Se já tá indo Buscar lá o outro Beleza Entra na rota Agora se você Deixa livre Ele vai escolher O que for mais Conveniente pra ele Então tentar enxugar Assim O que seja mais produtivo Por exemplo Pegar um sabadão E fazer todo mundo É muito melhor Do que se fizer picado Um pouquinho sexta Um pouquinho sábado Um pouquinho domingo Então você tem Essa flexibilidade De você naquela semana Ah eu tenho tal horário Disponível E tentar encaixar Na agenda Do cliente Né Que encaixe No horário Que for mais Favorável Pra vocês Eu só acho Que você Pode começar Esquece essa ideia De esperar Ah tem o dinheiro Parariparará Eu tenho certeza Que você montou Um lugar bacana Eu tenho certeza Que você vai ter Essa preocupação Comece com o que você tem Com o que você pode Nesse momento E não vai ser Coisa ruim Entendeu Porque assim Não é uma coisa improvisada Não é de qualquer jeito Não é Eu tenho certeza Que vai ser super profissional Não importa Que tá dentro Da sua casa Estipule regras E faça com que Essas regras Sejam cumpridas Né E de repente Você nem precisa Falar que você mora Aí Porque novas pessoas Vão começar a surgir Não precisa falar Que você mora Aí Fala Não É na granja Porque aqui tem espaço Ou que os cachorros Podem correr Podem você ficar esperando Não precisa falar Que você mora Aí Bom Tem algumas pessoas Que vão falar Ah Mas é a sua casa Eu posso buscar ele Nove horas Ah não Aqui a gente encerra Mesmo sete horas Né Ah Mas não é na sua casa Ah então Mas a gente encerra Sete horas Fecha E enfim A gente tem compromisso A gente vai sair Sei lá Nesse primeiro momento Assim até a pessoa Entender Porque senão Também começa a folgar Vai buscar cachorro Nove e meia da noite Dez horas da noite Não vai ter vida Não E até mesmo Eu tenho muitos clientes Meus vizinhos mesmo Entendeu Foram eles que começaram E pediram E aí depois Vieram os outros clientes E aí Eles sabem assim Que às vezes A gente tá em casa Só que eles sabem Ah é Eu falei com eles É até tal horário Entendeu Depois E eles preferem Até esse horário marcado Porque eles sabem Que horas que o cachorro Vai ser pego Que horas que O cachorro vai ser entregue Porque como a gente Faz a entrega Eles tem que ter alguém Lá pra receber o cachorro Então eles gostam De ter esse tipo De De sensação De saber o horário Entendeu E uma dica É você ter um celular Separado Não use o celular pessoal Ah não Não É Separado Separado Porque aí assim Encerrou e encerrou É como se fosse loja Ninguém vai atender Entendeu Nos horários Que você tem É separado e é comercial Aquele Comercial Isso Exatamente Gente Era o que eu faria Tá Eu não Eu Eu sou muito mais De fazer Com que eu consigo De agir Agir Do que ficar Esperando E aí a gente já começa Com um monte de desculpa A gente cria o nosso mundo perfeito Que a gente quer que seja assim Assado Faz com o que você tem Com o que você pode Aí E outra Com isso você vai Enchendo seu caixa Criando seu capital de giro Beleza Agora é o momento Às vezes até De montar uma loja No seu espaço Às vezes você fala Não vale a pena eu sair daqui As pessoas já conhecem Eu já tô com o pessoal aqui O pessoal já tá vindo até aqui Vou fazer Aqui Vou abrir aqui um pouquinho Vou montar uma loja aqui dentro Ali Vai ficar uma coisa super bacana Super bucólica Com a natureza Em contato Sabe Uma experiência Que a pessoa pode ir Tomar um suco Na Enfim Olhando A natureza Com criança Pode fazer uma área kids Enfim Você vai fazer uma coisa Completamente diferente Do que já existe Aham Né Pode ser um passeio Pra pessoa levar o cachorro Pra tomar banho Pode ser um passeio Assim E o que O que eu até queria te perguntar Também É que Teve dois clientes Que vieram Buscar o cachorro Eu falei Vai terminar Tal horário Eles falaram A gente pode ir Falei pode Vieram buscar E aí perguntaram Se eu não tinha produto Pra vender E aí Essa minha questão De às vezes Ter a loja Entendeu Porque às vezes Por eu ser aqui dentro Da casa Eu não tenho contato Assim com o fornecedor E não é assim Os produtos Que a gente tem No TCC Sabe Às vezes é uma Uma coisa mais simples Por ele ser Uma classe mais simples Entende Mas aí você pode Começar aos poucos Você pode começar Por exemplo Assim Com Alguns Cochonetes Por exemplo Uma coleirinha Um pouquinho Mais simples Aí você vai Entendendo o mix Vai entendendo O que ele compraria Qual que é o seu público Você vai começando Aos pouquinhos E depois você Pra você montar E outra Agora não é o público Mas eu te garanto Se você montar Uma coisa bacana Pra frente Algo que a pessoa Pode passar Uma manhã Enquanto o chão dela Toma banho Com criança Sabe Um lugar que ela Posso tomar Um café da manhã Por exemplo Você faz uma parceria Com alguém Que tem uma cantina Alguma coisa nesse sentido Cara É uma coisa Completamente diferente Quem tem filho Busca esse tipo De coisa De sossego De sossego Enquanto o seu pet É bem tratado Exato Então tipo Vamos passar amanhã Lá no espaço Lá da Cecília E do Thiago Vamos passar amanhã lá Então já marca com você O horário A pessoa vai chegar Um pouco antes O cachorro vai brincar Vai correr A criança vai brincar Vai tomar o café da manhã O cachorro Vai ficar pronto Então você pode Criar uma experiência Completamente diferente Do que eu tenho certeza Que isso existe Em pouquíssimos lugares Ou talvez até nem exista Porque você vai funcionar Você pode continuar funcionando Só de sexta Sábado E domingo Eu acho que travou um pouquinho Sua internet Tá me ouvindo? Ah Tá me ouvindo? Tô Tô te ouvindo Ah então tá Desculpa O Waldo tinha sumido Tinha Então você pode Você pode criar Uma coisa Um modelo de negócio Que eu acho que nem existe No Brasil Eu acho que não Você funcionaria De sexta Só Sexta Sábado E domingo O que você pode fazer? Você vai aumentar Sua equipe Vai colocar mais gente Pra funcionar Só esses três dias E você vai criar Experiência Pet e criança E fazer uma experiência Completamente Até mesmo Dia de raças Que isso é muito comum Em alguns lugares Fazer encontro de raças E isso E aí você pode ceder O seu espaço Pra fazer Encontro de raças Ali você já Vai fazer o banho Vai fazer o evento E se você tiver Os produtos pra vender Então eu acho que Só começa a abrir Sua visão Você tá muito focada Num modelo de negócio Que talvez Num primeiro momento Pode ser o seu sonho Alguma coisa Que na verdade Eu acho que é uma coisa Interrompida Do que aconteceu Sim E Às vezes Você tem um outro negócio Muito mais De sucesso Aí na mão Que tá aí dentro Da sua casa Então abre seu campo De visão Que às vezes Você pode montar Um negócio Muito mais bacana Totalmente inovador Completamente diferente E que vai ser Muito mais fácil De você começar E às vezes Futuramente É igual você falou Montando isso Mais pra frente Dessa forma aí Que você falou Futuramente Eu também posso Ter uma loja Com um banho Então Sim Com certeza Com certeza Mas o mais importante É começar As pessoas estão te procurando As pessoas querem seu serviço Querem, né? A minha maior preocupação Era não começar Pra essas poucas pessoas Que me procuravam E eu acabar perdendo Também essas poucas pessoas É, porque elas vão dar um jeito Elas têm que dar banho no cachorro Elas procuram Eu não resolvo o problema Elas vão em outro Exatamente Aí foi por isso No espaço profissional No espaço separado Da sua casa Entendeu? Então não Esquece Tira isso Tira isso Às vezes o jeito que você Tá se enxergando É o jeito que você Tá passando Pro seu serviço Meio até preconceituoso, né? É E aí você não consegue se impor Você não consegue se impor Você não consegue impor as regras Você não consegue cobrar Porque você acha que Como você tá na sua casa O seu serviço vale menos Verdade Tira tudo isso da sua cabeça É totalmente mindset Totalmente mindset Tira isso da sua cabeça Tô precisando de um novo evento É, né? Aquilo é vida, gente É gostoso Foi muito bom, né? E ter você mais perto É muito melhor Ah, eu que adoro Conhecer vocês Tinha que ter um por mês Um por mês, Amanda Eu também acho Não, e agora eu tenho Um desafio gigante na mão, né? Que é fazer um melhor Do que do ano passado Meu Deus do céu Nossa Vai ser desafiador Enquanto não tinha nenhum Beleza, né? Tava fácil Agora a gente tem um parâmetro Então tem que ser melhor Do que do ano passado Mas vai ser Ser sempre melhor Se Deus quiser Amor, é prazer Falar com você Obrigada, tá? Tá? E qualquer coisa Me chama lá no WhatsApp Pode deixar Eu sei Muito obrigada Pode deixar Obrigada, Amanda Beijo Beijo Gente Deixa eu desativar aqui Olha Eu tenho um tempinho Pra mais uma pessoa A Thalita Diz que teve que sair Possível perguntar A minha dúvida no particular A Graciele Perguntando Que evento é esse Gracie, é o seguinte Esse evento É pros alunos do TCC Ano passado Ele aconteceu em agosto Porque a gente faz Antes da Feira Pet Em São Paulo Pra que vocês vão pro evento E depois já fiquem pra feira Então já se programe Pra você ir pra São Paulo No nosso evento Em agosto Então a feira deve acontecer 22, 23, 24 de agosto Alguma coisa assim É antes Tá? O evento é antes Mas já se programe Porque esse evento Eu sou suspeita pra falar Mas vocês viram a Cecília falando Né, gente? Foi uma delícia Foi muito, 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 muito gostoso Bom, gente Se tiver alguém que queira Queira conversar Alguma das meninas aqui Que a gente não conversou Botam eu aqui no chat Que eu tenho tempo Pra mais uma pessoa Se não A gente encerra aqui Porque eu acho que já foi Super proveitoso Às vezes a dúvida do outro Era a sua dúvida, né? E aí já conseguiu resolver Então se tiver alguém Que queira conversar Se não a gente encerra aqui E tá tudo certo Bom Vamos encerrar então Eu queria agradecer vocês aqui Parabéns por vocês terem cumprido o desafio E parabéns por vocês estarem aqui Eu acho que eram mais ou menos Umas 35, 40 pessoas Que cumpriram o desafio A gente teve nove participantes aqui hoje Então vocês estão vendo Que por mais que o mercado Esteja cheio de pessoas Por mais que o mercado Esteja lotado de concorrente São poucas pessoas Que estão buscando efetivamente O conhecimento Buscando trocar informações Compartilhar experiências Então também não tem muito espaço aí Para a galera que quer crescer Para a galera que quer Que quer acontecer mesmo Que quer se destacar No mercado Então parabéns Por vocês estarem aqui E por terem cumprido o desafio E comparecerem aqui Eu espero de alguma forma Ter contribuído Com a noite de vocês Espero que tenha sido proveitoso Que vocês tenham aproveitado Espero que alguma coisa Que eu disse para uma das meninas Que eu conversei Também tenha contribuído para você E quero convidá-las Para o nosso workshop Que vai acontecer na semana que vem De hotel pet daycare Eu não sei nada desse assunto Mas eu tenho uma parceira Que é expert nesse assunto Que sabe tudo disso Ela é educadora canina E para quem quiser participar Desse workshop É só se inscrever Eu vou colocar o link Na comunidade amanhã A gente não desfez A comunidade ainda Mas eu vou colocar o link lá A gente está com uma comunidade No Face para esse evento A gente está com um canal No Telegram para esse evento também Então se conecte lá com a gente Em todos esses canais Porque agora a gente vai focar No assunto de hotel pet daycare Não teve a semana Do empreendimento Adresmo Pet Vamos ter um workshop De hotel pet daycare E novidade As aulas serão ao vivo Tá? As aulas serão ao vivo Vai ser Pancadaria Ó A Karina está dizendo Que queria conversar Mas está fazendo O filhote dela dormir Não vai faltar a oportunidade Para você também Sou sua aluna Ah Karina Então Só a gente marcar um horário Chama no WhatsApp Fica tranquila Faz aí seu filhote dormir E a hora que você A hora que você Quiser Enfim Se tiver alguma coisa Que você conta com o que a gente tem falado Me chama lá no No WhatsApp Que a gente Que a gente Conversa Tá bom? Eu não sei se você é aluna Dessa Dessa turma Da turma nove Ou se você já é aluna antes Se você Ah entrou agora Tá bom Então Karina A gente vai colocar Você viu que eu falei pra graça A gente vai colocar a galera No Telegram amanhã E aí você Vai ter acesso também No e-mail Que a gente mandou de boas-vindas Tem lá o WhatsApp Que é exclusivo Para os alunos Naquele WhatsApp Que é exclusivo Para os alunos Você pode Pode falar comigo Por lá Tá bom? Mas olha Gente É Então Lá no e-mail Dá uma olhada Tá Karina? Mas também tem o grupo do Telegram Que eu vou falar no grupo do Telegram Você pode conversar comigo Fica tranquila aqui Contato comigo É super fácil Tá? Super, super, super fácil Gente Obrigada Tá? Pelo Por ter enriquecido aqui O nosso O nosso encontro Eu acho que foi Muito gostoso Que bom que vocês participaram As pessoas ficam envergonhadas De participar E Que bom que vocês Que vocês participaram E Vamos lá Quanto mais a gente se ajudar Mais a gente vai crescer Nessa vida Pode ter certeza disso Amores Beijo Obrigada pela participação De todos vocês Uma ótima noite E pra quem quiser participar Do workshop de Hotel Pet Day Care Manda bala Que na semana que vem Estaremos lá ao vivo Quer dizer Eu vou botar um pouquinho Quem vai falar mais É a Luana Que é a nossa parceira Nesse assunto Porque eu não sei nada Eu sei da parte de pet shop Vou ajudar na parte de gestão De vendas Mas a parte mesmo Específica É só a Luana Beijão galera Espera